Pessoal, saudações para todo mundo, dando continuidade a essas nossas conversas. Hoje vamos falar com a doutora Ariane e falar sobre Cardio-Oncologia, que é uma expressão que está se ouvindo bastante e a gente às vezes não sabe exatamente o que é. Então eu queria que você explicasse um pouquinho como que surge esse conceito e em que pele está hoje. Está ótimo. Oscar, então é muito interessante porque a Cardio-Oncologia é a confluência de duas especialidades muito importantes na medicina, que é a cardiologia e a oncologia. Com o avanço do tratamento oncológico, com as novas drogas, as novas técnicas, radioterapia, felizmente os pacientes que tiveram câncer ou tem câncer estão ficando curados e vivendo muito mais tempo depois do tratamento. Isso devido a esses avanços gigantescos que nós tivemos na medicina em relação às drogas e tratamentos. Só que isso levou ao surgimento de efeitos adversos, decorrentes destes tratamentos novos, revolucionários, que muitas vezes são aprovados, obviamente após a realização de um estudo clínico, mas pela urgência de se tratar os pacientes, muitas vezes essas aprovações são muito rápidas e não dá muito tempo de a gente prever que tipo de efeito colateral, além do tratamento do câncer, poderia aparecer em outros órgãos. Para onde está caminhando essa pesquisa? Então isso tem avançado muito, então à medida que novas drogas surgiram, drogas orais, hoje se faz quimioterapia em casa, com medicamentos e às vezes usando durante longo período, com essas novas drogas surgiram efeitos adversos no sistema cardiovascular que não se conhecia. Então insuficiência cardíaca, enfraquecimento do músculo do coração, hipertensão nova, a pessoa não tinha pressão alta e de repente começa a ficar com pressão alta decorrente do tratamento do câncer. Então tudo isso fez com que nós cardiologistas começássemos a nos envolver mais no cuidado do paciente oncológico para minimizar esses efeitos e principalmente tentar prever quais seriam esses efeitos adversos do tratamento oncológico, sempre pensando na cura do câncer, mas evitando que esses efeitos colaterais fossem o impeditivo de que o paciente ficasse curado. Então a cardioncologia surgiu, é uma especialidade nova, na verdade é uma área de atuação nova da cardiologia que veio crescendo e que nos últimos cinco anos a gente acredita que a gente está vivendo uma área, um pico dessa necessidade de se ter mais cardiologistas envolvidos. E a nossa pesquisa hoje, a nossa área de atuação, está caminhando para uma área muito mais preventiva, ou seja, a gente atuar junto com o oncologista no desenvolvimento das drogas ou nas pesquisas, quando essas drogas são aplicadas na população, para que a gente consiga prevenir efeitos ou pelo menos tentar prever quais seriam os efeitos colaterais para que a gente atue antes, vendo esse paciente durante o tratamento oncológico, fazendo com que ele não tenha esses efeitos colaterais e que ele continue se beneficiando do tratamento do câncer sem que o coração seja um impeditivo. Então eu brinco muito, agora, felizmente na Santa Casa a gente tem um ambulatório que a gente faz esse acompanhamento junto com os pacientes, que eu falo que a gente está ali para facilitar o trabalho do oncologista. A gente quer que o paciente termine seu tratamento e que a doença cardiovascular não seja um impeditivo para que ele termine. Então a gente está atuando preventivamente na grande maioria das vezes. O maior desafio é exatamente esse, é atuar na prevenção? É, é o grande desafio, porque a gente começou vendo os efeitos que já tinham ocorrido nos pacientes. Então o paciente estava tratando e de repente começava a ter uma dor no peito, começava a ter falta de ar, cansaço e aí vinha para o cardiologista. Então a gente já pegava o paciente com a lesão instalada. Isso às vezes acontece, a gente ainda faz isso, principalmente de pacientes que já trataram há muitos anos, porque às vezes esses efeitos colaterais do tratamento vêm até décadas depois. Isso é um problema principalmente em crianças que eventualmente foram tratadas de linfoma, de leucemias em idade muito pequena e que sobreviveram em idade muito novinhos, assim na primeira década de vida e que de repente, que felizmente viveram, estão vivendo, hoje são adultos jovens, adolescentes e começam a desenvolver esses efeitos colaterais. Então a gente ainda trata isso, mas a gente quer que no futuro isso aconteça cada vez menos e que se Deus quiser não aconteça mais. Então a nossa atuação hoje, a gente foca as nossas pesquisas e a nossa força de trabalho na prevenção desses efeitos colaterais. É isso que está caminhando. Quando se fala muito em medicina, hoje acaba se falando muito em tecnologia. Sim. Quer dizer, em termos de tecnologia, em termos de pesquisa, como que essa área, a cardi-oncologia, ela está caminhando? Quer dizer, o que a gente tem hoje e qual que é a sua perspectiva? Hoje a gente está trabalhando muito com métodos diagnósticos que consigam detectar essa alteração mais precocemente, ou seja, se eu estou acompanhando um paciente com câncer que está em tratamento. E eu vou fazer exames para tentar achar esse efeito colateral. Vou dar o exemplo aqui do enfraquecimento do músculo do coração, que é a insuficiência cardíaca. Eu vou fazendo ecocardiogramas periódicos ao longo do tratamento. Mas hoje, por exemplo, na área de imagem, a gente está com técnicas mais precoces, mais modernas de eco, que conseguem prever mínimas alterações no músculo do coração antes que o problema aconteça. Além disso, a gente está trabalhando com biomarcadores, que são exames de sangue, que conseguem detectar a lesão no músculo do coração ou no vaso sanguíneo em quantidades mínimas, para que a gente consiga detectar essa presença rapidamente e atuar antes que o paciente apareça com uma dor no peito ou com uma falta de ar. Então, a gente está avançando muito na área bioquímica, de detecção de biomarcadores, na área de imagem, com métodos mais avançados de ressonância, de eco, para tentar pegar essa lesão quando ela acontece muito no início, que aí a gente consegue prever, e também na área genética. A gente está percebendo que alguns padrões de toxicidade, ou seja, algumas pessoas que desenvolvem toxicidades, elas têm uma predisposição genética a ter a toxicidade. Então, assim como o câncer tem caminhado, o tratamento do câncer tem caminhado para uma detecção genética de predisposição, a gente também está caminhando junto nisso numa predisposição genética à cardiotoxicidade. Para terminar, pensando que nós somos uma faculdade de ciências médicas aqui da Santa Casa, para esclarecer o aluno ou os médicos, os seus colegas também, que tipo de profissional que está caminhando nessa direção da cardioncologia? São mais os cardiologistas, mais os oncologistas? Ou está surgindo um novo tipo de profissional que soma essas duas áreas? E as duas estão fascinantes, né? E estão essenciais, né? Essenciais e são as duas principais causas de morte no mundo, câncer e doença cardiovascular. Então, a gente conflui as duas mais, em termos de mortalidade, as duas doenças que mais matam. Hoje, a cardiologia vem crescendo muito, então é uma especialidade que basicamente é uma área de atuação que o cardiologista atua preferencialmente. É impossível trabalhar sem os oncologistas, uma vez que o paciente é um paciente oncológico, e a gente tem visto principalmente a nova geração de oncologistas também muito preocupados com esses efeitos fora do alvo, vamos dizer, você está tratando o câncer, mas você está atingindo também o sistema cardiovascular. Mas a gente tem, felizmente, uma atuação mais ampla junto aos colegas que cada vez mais estão juntando a nossa equipe, a equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, porque a reabilitação do coração... E a gente sabe, por exemplo, aí indo para a área da prevenção, que a atividade física previne cardiotoxicidade. Então, o paciente que mantém uma atividade física durante o seu tratamento oncológico previne cardiotoxicidade. Educadores físicos também que estão nos ajudando. A equipe de farmácia, os farmacêuticos são essenciais nesse conhecimento de mecanismos de drogas de cardiotoxicidade. Os colegas enfermeiros também nos ajudando na avaliação conjunta desses pacientes. Então, assim, é uma área que tem recebido as equipes multidisciplinares de uma maneira... Do ponto de vista de ciência, de forma de conhecimento, de criando conhecimento novo que só aumenta. E todos são muito bem-vindos e importantíssimos para que a gente crie esse grupo multidisciplinar que consiga atuar junto ao paciente com câncer. Alguma fala a mais para terminar em direção... Para onde caminha, então, a cardioncologia para fechar? Ela caminha junto com a oncologia na prevenção. A gente quer evitar... Primeiro, evitar o câncer. A gente está junto nesse objetivo de atuar preventivamente para que o paciente não adoeça, que a pessoa não adoeça, mas uma vez que esse paciente, infelizmente, seja cometido pelo câncer, que o problema cardiovascular não seja um impeditivo e que a gente não crie um doente cardiopata que foi um doente oncológico. Então, a gente está caminhando para prevenção com pesquisa clínica, com pesquisa básica, com pesquisa translacional, que é sair da medicina de bancada da pesquisa para o paciente. E a gente tem, felizmente, várias linhas de pesquisa nessa área. E a palavra-chave aqui é prevenção. É isso que a gente quer para os nossos pacientes. Doutora Nune, obrigado. Obrigada pela oportunidade. Espero estar de volta para continuar falando desse assunto com focos mais específicos no futuro breve, tá bom? Conte comigo. Obrigada a todos. Pessoal, um grande abraço. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.